Ei turma, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos descobrir como Haydn marcou a história da música clássica. Vem com nós! Bom, te amo. Franz Josef Haydn nasceu em 31 de março de 1732 e jurou na Áustria. Porém, era de assinência alemã. E sua vida representa uma verdadeira fábula de um livro de contos que se torna realidade. Porque graças ao gênio sempre constante e equilibrado, ele chegou aos degraus da fama quase sem perceber. Ao infinito e além! Ele era cumpridor de seus deveres e acabou saindo do ambiente de sua pequena cidade para a fama mundial. Que vitória! Mérito da sua capacidade, a sua grande força de vontade e ao seu caráter. Um grande joinha para o titio Haydn por isso! Parabéns! Quando ele tinha 8 anos, ele ganhou uma bolsa de estudos para o coro da escola de Santo Estevão em Viena, na Áustria. Ele tinha uma voz lindíssima e desde cedo mostrou grande habilidade musical. Ele permaneceu na escola entre 1740 a 1750 e trabalhou como músico independente, tocando violino e instrumentos de teclado, acompanhando aulas de canto dadas pelo professor Nicola Porpo, um dos principais professores de canto italiano do século XVIII e compositor de óperas bem famosos. Ele ajudou e estimulou demais o jovem Haydn no início de sua carreira. Nessa mesma época, Haydn escreveu algumas obras sacras, música para comédias teatrais e música de câmara. E ele permaneceu com o maestro Porpo durante 10 anos. Sabia não? Em 1760, ele foi indicado e aceito para a corte de Nicolaus I, o príncipe húngaro de Esterházi, um dos homens mais ricos da Europa e devotado amante da música, permanecendo com ele durante nada mais nada menos que 30 anos. E os seus deveres no Palácio Esterházi eram numerosos, porque além do trabalho administrativo e ter a seu cargo os músicos da corte, ele dirigia a orquestra, fazia arranjos, ensaiava espetáculos de ópera, tocava músicas de câmara e foi compositor de uma profusão de trabalhos de vários gêneros. Tipo, curuz, haja animação e tempo para fazer esse monte de coisa. Tá doido? Aqui tem coragem. O trabalho que Heiden desempenhava na corte, Tiama, consistia em apresentar por semana dois recitais de ópera, uma peça de teatro de marionetes, três serviços religiosos aos domingos, além dos concertos de câmara que o príncipe solicitasse acompanhando as refeições. Pois é, Tiama, para vocês verem que músico trabalha muito desde os primórdios. Infelizmente, ainda tem gente que duvida disso até hoje, acreditam? Eu não estou suportando mais! Mas antes de continuar a história, Tiama, se inscrevam nesse canal lindice, ativem o sininho para receberem as próximas notificações e deixem seu joinha maravilhindo de meu Deus por aqui, porque aqui a gente só traz coisicas lindíssimas e fofinhas para todos vocês. Tamo junto! Amor! Hynden é um dos maiores inventores de melodia em toda a história da música. Ele era carinhosamente chamado também de Papa Hynden pelos seus músicos, por causa do encorajamento e ajuda que ele sempre deu a eles. Tipo, um grande joinha a ele por isso também, Tiama. Tá bom! Hynden também é conhecido como o pai do quarteto de cordas, porque foi ele quem estruturou a formação até hoje conhecida. E um desses quartetos mais famosos dele, Tiama, é o de número 53 em Ré Maior. Bora ouvir um cadinho! Porém, nem tudo são flores, Tiama, porque em 1700 do Vê, o príncipe Nicolaus perde a vida e o seu sucessor não seria assim um apreciador de música. Não! Isso faz com que a estrutura musical da família parasse e Hynden passou a receber uma pensão. Melhor do que nada! Mas isso fez com que ele aceitasse uma oferta lucrativa de Johann Peter Solomon, compositor e empresário alemão que o levou até a Inglaterra. Lá ele compôs novas sinfonias com uma grande orquestra e são consideradas como o ápice da maturidade da sinfonia clássica, Tiama. Inveja! São doze ao todo e são conhecidas como as Sinfonias de Londres. Não tô lembrado não! Mas a mais famosa é a Sinfonia número 100 em Sol Maior, chamada também de Militar. Bora conhecer um cadinho! E uma curiosidade, Tiama, é que Hynden era conhecido também por seu senso de humor peculiar. E isso muitas vezes se refletia em sua música. Não me diga! Se não me falha a cuca agora, ele ficou cansado de ver os ingleses cochilando ao ver suas sinfonias. Não sei se acontecia apenas com ele ou se era geral. Mas que absurdo! Então ele fez o seguinte. Compôs na época a Sinfonia número 94, também chamada de Sinfonia Surpresa, incluiu um momento em que o volume da música diminui do nada e depois a dinâmica sobe do nada. Tipo, é a surpresa do negócio, entendeu? Não! Pra acordar os ouvintes que estivessem cochilando. Vamos ouvir essa parte! Agora vocês imaginam o susto da galera dormindo e do nada aparece isso. Foi genial o que o Titio Hynden fez. Ele zoou a galera com estilo. Só digo. Hynden também desenvolveu a forma sonata. Uma forma de composição no formato ABA. Vem o tema, depois uma melodia diferente, cadinho? E depois volta no primeiro tema. Tipo, eu tô aqui, vou ali e volto depois onde tava, sabe? É meio que isso. Isso se tornou algo mais flexível na expressão musical, tio. E acabou se tornando dominante no pensamento musical clássico. Tipo, fez sucesso a bichinha. O miserável é um gênio! Hynden também foi um grande amigo de Mozart. Compositor austríaco e prodígio da época durante aproximadamente 10 anos. Isso porque, infelizmente, depois que Hynden foi pra Londres, Mozart se foi em 1791. Fucking shit! Hynden chegou a ser convidado a ficar lá em Londres. Porém, ele recusou e voltou pra Austria. Eu acredito que a passagem de Mozart deve tê-lo abalado demais e por isso ele voltou. Não sei te dizer. Infelizmente, Hynden também partiu em 31 de maio de 1809 aos 77 anos. E a notícia de sua passagem percorreu o mundo com uma rapidez absurda pra época. E conforme seu pedido durante o sepultamento, foi executado o requiem de Mozart, um amigo prematuramente falecido. Acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho dessa obra também. Hynden marcou demais da Conte, tio. Porque sua música influenciou profundamente o desenvolvimento da música clássica e estabeleceu muitas das formas e estruturas musicais que ainda são usadas hoje em dia. Ele é lembrado como um dos maiores compositores da história da música ocidental. Orgulho define! Eu indico! No mais, espero que tenham gostado do vídeo. Digam aí nos comentários o que vocês acharam do Titio Hyde. Se já ouviram alguma música dele também. E me sigam no Spotify e no Instagram, aqui nos links da descrição. Aproveitem pra fazer o pré-save do meu novo single, Mais Do Que O Fim, aqui na descrição também. E adicionar belezura em alguma playlist favorita. No mais, tenha uma excelente semana. Se cuidem e cuidem dos seus. Quem todos com Deus, um beijo. E até o próximo vídeo.